Voltem, voltem, porque eu achei um desaforo o Instagram não me avisar que ia encerrar. E eu achei um desaforo e disse, não, eu vou voltar. Poxa, quem é o Instagram pra dizer que eu não posso continuar esse negócio? Do nada, ele não, porque geralmente quando tá na live ele aparece aqui em cima, né? Aparece assim ao vivo, é com estágio de pessoas, aí dá no meio a informação do tempo e encerrar. Só que ele só aparece o tempo quando faltam 30 segundos e hoje não aparecer, porque o Instagram tá doido, né? Por conta dessa questão da quarentena, muita gente acessando. Tanto que a live de ontem não deu a opção de baixar, a de hoje eu já vi que não também, infelizmente. Eu vou tentar baixar com alguns aplicativos, mas a de ontem eu até agora não consegui baixar e pelo tempo ela já foi. A gente perdeu a possibilidade de baixar ela, mas a de hoje eu vou tentar baixar, tá? Pra colocar no YouTube. Mas aí não apareceu aqui, porque ele dá uma cronometragem de 30 segundos e hoje não apareceu. Ou seja, eu bati o telefone na cara de vocês e eu disse não. É um absurdo eu gozar sozinho, né? As pessoas têm que gozar junto. Então eu vou botar a live de novo e quem vier a gente goza. Então que bom que vocês voltaram. Dileuza! Venha! Pois é, Lu. É isso, eu achei muito desaforo. Eu não, eu vou abrir a live de novo. Porque falar de sexo a gente pode ficar até meia-noite, né? O que é que vocês acham? Eu vou fazendo aí a live. Quem quiser ir dormir, vai dormir. Quem quiser gozar, fica. Quem quiser conversar, fica. Por mim a gente fica. É... É... Cadê? Cora disse... O Instagram tá com coronavírus. Pois é, só pode. Né? Tá doido. E aí eu não vou entrar na loucura dele. Eu botei de novo, porque eu sou desses. Né? O Instagram quer que eu acabe. Não vou acabar. Poxa, eu acabo quando eu quiser. Meu corpo, minhas regras, essa porra. Então... Sabe o que é que... O que é, menino? Ninho mais, não vou nem ler o que você botou. Gente, não leiam não. Ninho mais, baixo astral. Oh, deixa eu dizer pra vocês. É... Ah, assim. As perguntas que vocês fizeram. Ficou lá, né? Eu perdi. Porque ficou lá na outra live. Então... Se tiverem perguntas... Já que a gente não conseguiu fazer o processo da leitura, de responder. Se tiverem perguntas, podem fazer que a gente responde. E assim... Eu abri a live agora. Tem uma hora aí. Então, se quiser, a gente fica aqui conversando hoje, sexta-feira. Né? Se tivesse na mesa de baixo, essa conversa renderia até três da manhã. Então, por mim, se o Instagram desligar de novo, eu chamo de novo. Pegue um vinho ali. Tem uma vodka ali de frutas vermelhas. Oxe, a gente se joga aqui até de manhã. Quem quiser ficar, fica. Só não vou fazer mais nada além de conversar. Tá? Hoje não pode. Hoje é só teoria. É de leuza. Tá assim. A minha também travou na hora da live. Por sinal, deixa eu tentar ver aqui. Porque eu estou pelos dados móveis. Igual a quarta-feira. Aí, ó. Foi falado a internet e caiu. Voltou, gente? Melhorou? Digam aí se melhorou. Fábio já vai tomar banho. Fábio, calma, viu? Se for tomar banho, lembre de tomar banho no escuro. Para tocar as partes e sentir prazer. Melhorou? Pronto. Ótimo. Ah, que bom. Então, vamos lá. Então, é isso. Para quem chegou depois e não ouviu. Desculpem. Eu reabri a live. Porque o Instagram não me avisou dos 30 segundos. E eu não consegui me despedir. Como ele não manda em mim. Porque a gente é desses. E a gente está falando de sexo. E a gente não precisa obedecer. A gente pode desobedecer e ser feliz. Eu abri a outra live. E a gente tem mais uma hora, se quiser. Para conversar. Uma pena é que eu perca... Beijo, Fábio. Obrigado, meu amor, pela presença. Mas a gente perde as perguntas que estavam lá. Que vocês fizeram. Então, se tiver alguma pergunta que não foi respondida. Deixa eu até botar aqui o tema. Porque eu já vi que tem gente entrando aqui que não estava na outra. Então, deixa eu fixar aqui o comentário. Para que a gente possa informar as pessoas que a gente está falando de sexo. Você vê que a gente se empolga, né, rapaz? Aí, Rosa chegou agora. O Léo está perguntando qual é o assunto de hoje. Na verdade, Léo, o assunto foi, né? A live já acabou. A gente está falando de sexo. Mas, numa pegada terapêutica. Óbvio que é um processo de autoconhecimento, blá, blá, blá. A gente falou de tudo isso. Das emoções, dos traumas, dos tabus. Mas eu reabri a live porque o Instagram bateu o telefone na minha cara. E eu achei um desaforo. Porque acabou que eu fiquei como mal educado. Porque acabei batendo o telefone na cara de vocês também. Então, eu reabri a live para me despedir. Mas eu resolvi não me despedir. Porque eu sou desses. Hoje é sexta-feira. Eu me empolguei falando de sexo. Estou vestido. Me comportei. Eu me comportei, gente. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Minha mãe está assistindo, gente. Meu Deus do céu. Tem aluno meu assistindo. Minha filhada de 12 anos estava... Eu falei besteira? Me digam aí. Eu falei alguma coisa absurda? Porque se eu falei, eu me empolguei. Me desculpem. E aí, se vocês tiverem perguntas que não foram vistas ou respondidas lá na outra, vocês podem fazer que a gente responde aqui agora, tá? Algumas pessoas perguntando o que foi que aconteceu. Eu já expliquei. Tati disse, vamos mais uma. Bora, estou com pique. Ó, Tati, que é a segunda, hein? Estou aqui. Bora, estou pronto. Deixa eu ver se tem... Instagram, Corona... Josimeira disse que o Instagram foi gozar. Pois é, saiu correndo, deve ter ido gozar. Também acho. Rose, my dear. Minha pró de inglês unida. Foi muito interessante e divertida. Obrigado, pró. Reinaldo perguntou, por que só tem mulher aqui? Mentira. Tem você, tem Nilma, tem Léo. Tem homem aqui também. Rita de Castro. Tiago, boa noite, Tiago. Vou dormir porque já são duas da manhã. Foi maravilhoso. Obrigado, Rita. Gente, Rita está na Espanha, no Barcelona, no Madrid. E está assistindo a gente. Que bom, Rita. Que bom. Fico feliz. Ah, e Luciana quer que eu libere o povo para gozar. Gente, eu não prendo ninguém não, viu? Quer gozar? Vá. Mas quem não quiser gozar agora, quem quiser deixar para depois, fica. Não tem problema. Nilma disse que eu mando o povo gozar e quero ficar conversando. É, então tá bom. Eu vou sair para vocês gozarem e eu não ficar com esse processo de culpa. Mas eu estou vendo aqui que o Coro pediu para eu falar mais sobre o sistema de crenças. Então, Coro, o que acontece é o seguinte. A forma como a gente aprende algumas coisas na vida desde pequeno e coisas que a gente traz, né, de um processo congênito, nos condiciona a enxergar o mundo de uma forma ou de outra forma, tá? Então, o nosso sistema de crenças vai fazer com que a minha percepção do mundo externo, a minha leitura do que está ao meu redor, seja condicionada a partir desse sistema de crenças. Por exemplo, meus pais, digamos que meus pais sejam, aí eu vou falar de política, tá? Só para ilustrar. Digamos que meus pais sejam bolsominions. Se eu sou uma criança e eu ouço aquele discurso, eu acabo desenvolvendo a ideia ideológica, que é ótimo, um conjunto de conceitos ideológicos que me levam a comungar com as ideias de Bolsonaro, por exemplo. Então, naturalmente, uma criança acaba repetindo aquele sistema de crenças porque ela foi ensinada que aquilo era o melhor modelo político para o Brasil neste momento. Mas aí, lá na frente, digamos que essa pessoa, de alguma forma, se veja questionando esse modelo. E ela começa a perceber que ser esquerdista é melhor, tá? E aí, o que é que ela faz? Entre conflito, porque ela aprendeu que era errado ser esquerdista. Entende? Que tinha que ser esquerdista, não, desculpe. Que é errado ter ideias petistas, por exemplo, né? Bora botar o contraponto. Então, ela acaba tendo conflitos quando ela começa a questionar. Poxa, mas aquelas ideias de Bolsonaro, para mim, não faziam tanto sentido. Então, eu prefiro mudar. Mas aí, para mudar, não é tão simples. O mesmo acontece com o sexo, tá? Porque a gente aprende, por exemplo, como a gente falou na live, né? Mulher aprende que sexo é sujo, que sexo é errado, que o sexo é só para satisfazer o homem. E aí, digamos, como a Josemira colocou na live, não sei se ela ainda está aí. Ela comentou que só teve orgasmo depois de ter duas filhas e se divorciado do primeiro marido. Quer dizer, não sei se foi do primeiro marido. Mas ela botou lá, só tive orgasmo quando eu me separei, quando eu tive minhas duas filhas e me separei. Então, veja que ela teve um casamento, onde teve duas filhas e nunca teve orgasmo. Então, naquela relação, a função social do sexo era a reprodução. Até que ela, possivelmente, tenha encontrado um outro parceiro, que pode ter se casado ou não, pode ter sido rapidinha, né? E sentiu orgasmo. Então, naquele momento que ela sente orgasmo, primeiro pode ter vindo a culpa. Eita, eu gozei. Tipo, estou errando, né? Está errado. Ou vem um processo de libertação. Tipo, gente, meu casamento inteiro, eu nunca tive orgasmo. Isso é orgasmo? Pronto. Quero dar todo dia. Entendem? Então, esse processo do sistema de crenças é o quanto que a gente toma como verdade e vai para a vida com isso. Então, se isso para mim é verdade, eu nunca vou questionar. Até que eu venha, me depare com um conflito que me faça questionar essa verdade. E aí, eu posso romper com essas verdades que me foram impostas ou ensinadas. E aí, eu consigo, de alguma forma, ir para a vida com outro sistema de crenças. Porque eu consigo reprogramar a mente. Então, nem tudo está perdido, tá? Se o sistema de crenças da gente nos condiciona a limitar os nossos aspectos de vida, a gente consegue reprogramar a mente e ter mais liberdade para viver bem. Basta perceber e querer esse processo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ai. Decidi, acho. Rosa Costa diz que perdeu. Na verdade, Rosa, eu vou tentar baixar a live. O Instagram está muito sobrecarregado. Não deu a opção de salvar automaticamente. Mas eu vou tentar com alguns aplicativos. Eu e minha assessora, Tatiane Garcia. A gente vai tentar baixar essa live. Porque a de ontem a gente não conseguiu. Viu, Lu? A live de ontem perdeu. Mas a gente pode refazer. A gente pode fazer em formato de vida para botar no YouTube. Tá? Para não ficar assim com o formato de live. Enfim. Mas a de ontem já foi. Mas a de hoje, Rosa, eu vou tentar baixar depois e postar. Tá? Se até amanhã eu não conseguir, a live sai dos e-souros e já era. Aí, Rose Maidier diz, vamos quebrar regras. Pois é. Precisamos desobedecer. E no que se refere a sexo, a desobediência é bem-vinda. Tá? Porque muito do que a gente aprende de sexo é de um sistema de crenças familiar. E naturalmente, por exemplo, eu tenho 36 anos. Meu pai tem 60. Então, a forma como ele aprendeu o sexo, ou como ele aprendeu as questões sexuais, a liberdade sexual, eu aprendi diferente. Mesmo que ele tenha reproduzido para mim o sistema dele, mas o mundo em que eu fui criado foi diferente, apesar dos ensinamentos que ele me deu. Então, naturalmente, o meu sistema de crenças começa a ser permeado por outros elementos. Porque o meio também pode contribuir para esse sistema de crenças. Tá? Então, ok. Precisamos desobedecer e quebrar regras para ser feliz. Apenas isso. Não para ser rebelde. Ai, ai, ai. Ai, ela perguntou o tema, eu falei sexo, ela disse gosto. Quem não gosta? Né? Aliás, alguém aqui não gosta de sexo? Vamos jogar a real? Fala aí, quem não gosta de sexo? Porque, se você perguntar quem gosta, já vi tudo. Cora diz, mulheres bem resolvidas sexualmente são constantes alvas de julgamento. Pois é. Por isso que eu falei das bruxas. Esse processo histórico é importante para a gente perceber o quanto isso está enraizado. As mulheres que tinham liberdade de transar com quem queriam, elas estavam na casa dela, o cara vinha para fazer sexo, se interessava por ele, ela também se interessava por ele. Ela não ficava perguntando se era certo, se era errado, se ele era casado. Ela estava com vontade, ele também estava, por que não? Então, elas faziam, tinham liberdade sexual. E foram taxadas de bruxa. Não só por isso, mas era um aspecto muito comum nas bruxas daquela época, né? Então, o que é que a igreja católica faz? Manda essa mulher para a fogueira. Porque ela está mostrando para as outras mulheres o que é ter liberdade. E mulher não podia ter liberdade. Então, isso vem até hoje. Né? Mulher quando é bem resolvida, mulher quando diz, vou para a balada para pegar homem. Ave Maria é puta, né? Ela é viana, é suja, é... Aí vem um bocado de vagabunda, não presta, puta. Vem um bocado de xingamento para ofender. Observem que até os xingamentos masculinos ofendem as mulheres. Porque quando eu digo filho da puta, eu estou xingando a mãe, não ele. Né? Quando eu digo que ele é viado, é porque ele é afeminado. Se ele é afeminado, ele está errado. Não presta, porque ele é afeminado. Percebem? Então, qualquer xingamento que a gente fala, corno. O homem é corno. Sim, qual o problema? Ele é corno por quê? Porque a mulher traiu. Então, todo xingamento masculino está por trás de uma mulher que tem uma prática sexual. Ou que... E veja que é puta, corno, né? Então, sempre está associado a essa questão da sexualidade. Enquanto que para a mulher é vagabunda, puta, prostituta, piranha. Ou seja, a mulher é que não presta. Percebem? Até galinha. Ah, fulano é galinha. É o feminino. Por que não galo? Por que tem que ser galinha? Né? Então, veja que tudo que é xingamento, seja para o homem, seja para a mulher, nesse aspecto sexual, perpassa pelo feminino. Porque a gente foi levado a entender que a repressão sexual feminina é real e é bem-vinda e é aceitável. Mentira. Não é. Rosa diz, adoro este tema, temos muito o que aprender. Ou se temos... Oxe, o Preta Lu diz, mais tarde tem, hein, Tiago? Tem o quê, fia? Eu sozinho, né? Eu estou sozinho em casa, quarentena. Ô, gente, tem não. Isso quer dizer, tem. Vou tomar banho no escuro. Quero atividade em alta. Só isso. Gente, minha pró de inglês, lá da escola, disse que vai tirar meu qualitativo. Ô, pró, faz isso, eu sou um bom aluno. Por favor. Carla está mandando eu mandar minha filhada dormir. Eu acho que ela não voltou, não. Bia, você está aí, meu amor? Ai, meu Deus. Bia, meu amor. Se você estiver aí, diga. Dindo, eu estou aqui. Só para saber. Eu já cheguei tanto. Ai, Jesus. Carla disse que isso não são horas de criança estar em live. Pois é, também acho. A live está ótima para em maiores de 18. Na verdade, Nara, ainda está leve, né? Está leve. Bora chegar. Quando der meia-noite, a gente pensa em tornar a live maiores para 18. Mas assim, gente, eu estou falando sério. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu fiz porque medo. Ah, tu falha miserável. Eu não tenho problema de ficar aqui até tarde, não. Eu durmo tarde. Estou empolgado. Semana que vem eu vou reduzir a quantidade de lives. Eu comentei ontem que eu estou num processo de estafa mental muito grande, porque eu estou atendendo online. Estou fazendo orientação de TCC online. Então, hoje foi de 9 da manhã até agora. Parei 19 horas. Aí, comi, tomei um banho, sentei no sofá, relaxei um pouco, tirei até o Wi-Fi do celular. Já não estava funcionando, na verdade, o Wi-Fi. Aí, desconectei os dados. Fiquei um pouco desconectado, sabe? Para relaxar, para respirar. E aí, semana que vem, eu não vou fazer live de segunda a sexta, né? Porque, como eu falei, tem o livro com o Gabi, que a gente está escrevendo. Além desse livro, estou escrevendo outros dois. Tem as orientações, tem os atendimentos. Então, eu vou pisar no freio. Porque, senão, a quarentena acaba e eu volto para a rotina exacerbada lá fora com cansaço. Então, eu preciso me resguardar um pouco, tá? Mas, hoje, está de boa. Sextou. Não tem um porquê dormir cedo. Então, a gente pode ficar aqui, ó. Regina, meu amor, seja bem-vinda. Eita. Gabi, fala da... Gabi está pedindo para eu falar da masturbação compulsiva. Gente, vamos lá. Ó, a masturbação é... Vejam, aí a gente vai falar de dois assuntos. A compulsão, que é o assunto... Olha o que eu falei, a compulsão... A compulsão... Ela vai fazer isso. O sexo está aqui, né? Compulsão, que é o assunto de ontem. E masturbação, que é o assunto de hoje. Vamos lá. Lembra que a gente falou ontem. Que o processo compulsivo, todo comportamento compulsivo, tem a ver com os aspectos de preencher um vazio. Pronto. Ok. E aí, Luciana trouxe a ideia. A Luciana, que estava comigo na live ontem, que está aqui também, preta Lu. Ela comentou que todo excesso esconde uma falta. Ok? Então, se a pessoa, nesse momento de quarentena... E eu conheço algumas pessoas assim, viu? O povo fica falando comigo, ah, não aguento mais gozar. Desde cedo que eu gozo. Não sei o que. Vejam que essa ideia da masturbação excessiva, desse processo compulsivo com a masturbação, pode ser justamente para suprir a falta do sexo. Pode ser para aplacar a ansiedade. Porque a masturbação, o orgasmo, libera cortisol, é um hormônio do prazer. Então, é uma forma da gente sentir prazer. Assim como comer. Assim como ficar na internet o dia inteiro assistindo live. Assim como ler. Qualquer coisa que te dê prazer. Só que isso pode vir no processo compulsivo ou não. Então, a masturbação compulsiva pode, pode denotar a ideia de ansiedade por conta da quarentena, que está trazendo o comportamento abusivo, tá? O consumo abusivo da masturbação. Então, pode ser isso. Ah, mas isso não é só agora na quarentena, não, Tiago? Todo dia eu tenho que gozar pelo menos três vezes, quatro milhões de vezes. Então, aí já é um processo patológico, tá? Então, aí precisa ver a questão emocional. Que se você for neurologista e disser, ou no ginecologista, Ah, doutor, ou doutora, eu masturbo cinco vezes por dia, quarenta vezes por dia, sei lá, né? Quantas vezes vocês fazem as coisas por dia. Mas uma quantidade exagerada que, pra pessoa, começa a ser exagerado. Porque, vejam, alguém pode querer fazer, pode querer se masturbar dez vezes no dia e achar que está tudo bem. Mas, quando cai a ficha de, eita, eu gozei muito hoje. Então, aí já está acendendo o pisca-alerta, entende? Então, é natural que nesse processo, quando começa a trazer a reflexão de, hum, ou então traz um conflito. Porra, eu estou gozando de forma mecânica, eu não estou nem sentindo orgasmo. Eu só estou ejaculando. Porque, mesmo para o homem, a ejaculação não tem a ver com orgasmo, não. Porque a ejaculação é um processo mecânico, né? O ato de friccionar o pênis, naturalmente, vai sair o líquido lá de dentro. A galactose. Vai sair a gala. Vai sair o esperma. Vai ter todo o processo mecânico da ejaculação. O orgasmo é a sensação que está por trás. Então, muitas vezes, nesse processo de masturbação compulsiva, há a ejaculação, mas não há o orgasmo. Ou seja, a função da masturbação, de preencher o vazio, não é contemplada. Porque a pessoa não está sentindo o prazer como gostaria. Então, acaba que isso pode aumentar a compulsão. Porque ela fica, não, mas eu não senti prazer, tenho que masturbar de novo. E tem que ir de novo. E tem que ir de novo. Entendem? Então, quando isso passa a ser um processo já emocional, psíquico, precisa olhar pra isso do ponto de vista terapêutico. Porque se for no médico, ele vai dizer, tá, e qual é o problema? Porque, de fato, não tem problema. A não ser que ele passe exames pra ver a questão hormonal, veja a questão do físico. Porque o homem pode ficar com fissuras no pênis. A mulher pode ficar com a vagina também fissurada, a depender de como ela se masturbe. Então, veja que tem aí um processo que pode gerar algo no físico. Mas, em geral, o que tá por trás é, a causa é emocional e psíquica, tá? Ok, Gabi? Vamos lá. É isso, Ira. Eu voltei de novo. Ira perguntou, tá ao vivo novamente? Tô, fia. Porque o Instagram derrubou a outra. Na verdade, não derrubou. Extrapolou o tempo, mas o Instagram não colocou lá os 30 segundos. Porque quando eu vejo aqui 30 segundos, eu me despeço pra encerrar. E ele não mostrou o tempo. Simplesmente encerrou. E aí eu achei muito desaforo. E abri a live de novo. Só que eu mandei o povo gozar e algumas pessoas querem conversar. Então, vamos. Quem já saiu pra gozar, sai. Quem quiser gozar assistindo... Aí, gozar assistindo... Não, peraí. Gozar assistindo, me vendo? Ai, meu Deus. Não, gente. Faz isso não. Ai, fiquei... Deixa eu... Peraí. Eu fiquei constrangido. Agora, deixa eu fechar essa camisa. Porque vai que tô dando ideia pro povo. Pronto. Agora eu tô comportadinho igual a menina criada por vó. Ó, pronto. Ninguém falou de minha camisa hoje. Ah, chato isso. Vamos lá. Cora diz... O sistema de crenças tem relação direta com as existências anteriores também. Porque, veja, a formação do indivíduo... A gente tem quatro partes que nos compõem. 25% da gente vem do patrimônio genético paterno. 25% do patrimônio genético e comportamental materno. 25% é congênito. Ou seja, a gente traz de forma natural. Já dentro do processo intrauterino, é muito comum ver comportamentos específicos em alguns fetos. Em alguns bebês. Então, existe um processo congênito que tá ali. E tem 25% que vem de forma dos antepassados. Então, quando a gente fala que vem no processo congênito, vem de mim. Mas vem de mim de onde? Tá. Pra quem acredita em vidas passadas, por exemplo, pode associar isso a esse processo. Mas a gente não tem uma resposta de onde vem. Tá? Vem da zona multidimensional. Porque pode ser de qualquer lugar. Então, a gente não tem uma resposta. Mas pra quem tem uma compreensão de imortalidade da alma, sim. Podemos dizer que o sistema de crenças vem de existências anteriores. Tá? Nando. Eu não acompanhei o tema, mas acho um tema muito cheio de tabus a serem identificados. Pois é, Nando. A gente falou justamente sobre isso. E é o que eu falei na live de ontem, eu acho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se você identifica que existe um tabu sobre isso, pense sobre esse tabu, reflita sobre ele. Pense até que ponto ele faz sentido ou não faz sentido. Porque, na verdade, gente, não é pensar é certo ou é errado. A pergunta certa é faz sentido ou não faz sentido. Uma mulher, por exemplo, casada há 50 anos, que nunca teve orgasmo. Aí ela ouve dizer que a mulher pode sentir prazer. Eu não quero saber se ela concorda ou discorda. Porque talvez ela discorde. Mas eu vou perguntar pra ela. Faz sentido pensar que tanto o homem como a mulher tem direito ao orgasmo? Tá. Faz sentido. Entendem? Nesse processo de fazer sentido, ela começa a repensar o sistema de crenças. Começa a repensar até que ponto aquilo dali é tabu. Então, o processo de autoconhecimento é assim que acontece. É a gente se perguntar o tempo inteiro se determinada emoção, determinado comportamento, determinado pensamento faz sentido ou não. Se não fizer sentido, o cérebro automaticamente diz. Ah, tá. Não faz sentido. Então, descarta esse negócio. Entendem? E aí você consegue colocar uma nova crença por trás daquela. Ok, Nando? Rosa. Ti, sou professora, mas trabalho com saúde sexual e venda de produtos eróticos. Uau! Ó, gente, quem quiser comprar brinquedinho. Entrega, tem delivery, Rosa. Fala aí pra galera. Aí ela diz. Como é difícil falar sobre sexo e as pessoas saberem que essa troca de energia não é banal nem vulgar. Pois é. Não tem por que vulgarizar o sexo. Vejam que na live com o Gabi, a gente falou sobre sexo o tempo inteiro. Foi vulgar? Vejam que o marido de Gabi estava assistindo. Pra muita gente. Não, minha mulher não vai falar de sexo com outro homem, não. Entendem? Mas o Marcelo é um cara super tranquilo. Eu fiquei brincando que ele ia me matar, não sei o que. Mas ele é super... Não sei nem se ele tá aqui ainda. Mas ele é super tranquilo. Eu conheço ele, gente boa. Então, é um cara super mente aberta. Então, a tendência é que os casais cheguem a essa liberdade. De conversar, de falar, de brincar. De fazer putaria entre quatro paredes. E aí, quando eu falo fazer putaria, é porque entre casal tudo é permitido. Não tem por que ter amarras. Mas muita gente nem fala sobre isso. Então, de fato, tendem a pegar a energia sexual e colocar no lugar da vulgaridade. Não. Sexo é vida. Pois é, Rosa diz que tem muitas pessoas que se culpam por sentir prazer. É justamente isso, né? E muita gente, inclusive, por um processo de monotonia dentro da relação, busca relacionamento fora. Nem que seja uma rapidinha, como a gente fala, fora do casamento. E aí, volta para aquela função do casamento, cheio de culpa. Ah, porque eu traí meu marido, eu traí minha esposa. Não, você não traiu. Quer dizer, depende do seu sistema de crenças. Depende de como você concebe a ideia de traição. Se você, naquele momento, percebeu que a sua relação não contemplava a função orgasmo, você vai buscar isso em algum lugar. A não ser que você diga, não, mas eu tenho orgasmo na minha relação. Eu não precisava buscar fora. Aí, a gente precisa ver que vazio é que você está querendo preencher. O que é que está faltando? O que é que está te deixando incomodado a ponto de buscar alguém fora? Então, isso a gente pode olhar, tá? Mas isso tudo é um processo terapêutico. De nada, Cora. Estou aqui sempre. Núbia, seja bem-vinda. Aí, ó, Tatiane Garcia Oficial, que é minha assessora. Ai, que chique. Ela disse que já está tentando baixar a live. Ô, gente, tomara que a live de hoje fique no YouTube, porque eu achei maravilhosa. Eu achei, não sei se vocês acharam. Não sei se foi bom para vocês, mas para mim foi maravilhoso. Gozei horrores por dentro, ó. Vários orgasmos. Iracema diz. Verdade, Ti. Eu tenho muitos bloqueios que precisam ser trabalhados. Sexo é um deles. Ainda, na verdade, é um grande tabu. Pois é, Irá. Aproveita que você está se permitindo sair da casinha. Né? Esse processo de libertação é tão importante. Porque assim, gente. A gente fica a vida inteira no casulo. Quando a gente se permite sair do casulo, é tão libertador. Sabe? É encantador. Eu, como terapeuta, posso falar isso. Quando eu vejo um paciente que vem sofrendo diante de tantos conflitos, de tantas crenças, sabe? Sendo vítima do sistema de crenças sem perceber. Quando se liberta disso, é tão... Ai, eu não tenho nem palavra. Eu, como terapeuta, me sinto realizado. Quando eu vejo um paciente dizendo, gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Como isso faz sentido? E aí respira fundo e vai para a vida. Na outra sessão já volta outra pessoa. Isso é maravilhoso. Eu tive um paciente assim no ano passado. Em novembro. 27 de novembro. Eu sei porque eu fiz um relatório para ela essa semana. Ela começou a terapia 27 de novembro. Chegou o primeiro dia toda maltrapilha. Chorando horrores. Um trapo humano. Porque o marido tinha traído e ela tinha saído de casa. Enfim. Aí eu fiz uma técnica com ela. De reconexão com ela mesmo. De ressignificação daquele processo. Na semana seguinte, aparecia outra mulher. Tanto que ela estava na recepção. Eu saía da sala, olhava na recepção. E ela tinha dito no WhatsApp, cheguei. E eu chegava na recepção. Não via, voltava para a sala. Ia para a recepção, voltava para a sala. Aí a recepcionista mandou. Ti, Márcia, chegou. Quando eu saio, eu disse. Não, não chegou. Ela chegou ali. Quando ela apontou para a minha... Aí eu falei o nome. Eu falei o nome. Me desculpem. Mas tantas Márcias no mundo. Márcia é pseudônimo. Pronto. Márcia é pseudônimo. O nome dela não é Márcia. Aí eu disse. Não chegou não. Porque ela não está aqui. Está ali. Quando ela apontou que eu olhei. Era minha paciente. E eu disse. Gente... Aí ela entrou no consultório. E eu disse. Você acredita que eu não te vi? Porque eu não te reconheci. Que de fato. Ela estava. Outra mulher. Arrumada. Passada batom. Cabelo diferente. E aí eu perguntei. O que aconteceu? Aí ela... A culpa é sua. Aí o que foi que eu fiz que gerou isso? Aí ela disse que alguma coisa que a gente fez na primeira sessão. Tipo. Ela não me conhecia. Veio porque alguém disse que eu era maravilhoso. O povo sempre fala isso, né? Ah, você é maravilhoso. Não sei o que. E aí ela disse. Não, porque uma amiga minha disse que você é maravilhoso. Que você ia me ajudar. E eu vim. Ou seja, ela não me conhecia. Veio pela confiança que tinha uma amiga. Então, mesmo em uma sessão, destravou alguma coisa dentro dela. E aí ela disse. A partir de hoje. Eu não quero mais falar do meu ex. Eu quero falar sobre mim. Eu preciso encontrar o amor próprio. Pronto. De novembro até janeiro. A gente começou a trabalhar o amor próprio. Chega em janeiro e o marido pede para voltar. Aí eu... Mas ela está no processo dela. Continua comigo. Nesse processo de atendimento online. Ela não quis continuar. Porque ela disse que tem muita resistência. Talvez pela idade. Não sei. Mas aí ela vai voltar depois para me dar esse feedback de como é que está a lua de mel. Porque estão praticamente em lua de mel. Ai, ai. Falei demais. Gente, eu me empolgo, viu? Olhe. Eu me empolgo. Então, por favor, cortem. Aí Reinaldo diz que acha loucura as freiras não poderem casar. Pois é. Freira não pode casar. Padre não pode casar. Mas deixa eu te dizer, Reinaldo. Aí é um processo histórico. Sabe por quê? Porque as pessoas que são beatas ou missionárias na igreja. Padre, feira, não sei o que. Não pode casar. Porque lá atrás a igreja era a maior fonte de riqueza. Ó, Nair Almeida é professora de história. Minha amiga linda. Foi diretora lá da escola. Minha chefa. E ela está aqui na live. Então, se eu falar besteira, pró. Viu, Nair? Pode dizer. Pode corrigir. Mas, Reinaldo, te explicando isso. Então, a igreja era tão rica, tão poderosa e tão egoísta. Gente, eu falo isso sem nenhum tipo de julgamento, tá? É uma análise da história. Basta olhar para a história que vocês vão entender que a igreja católica era... Eu estou usando no passado porque eu estou falando daquele tempo. Não estou dizendo que hoje não é mais. Mas a igreja católica era muito egoísta. A ponto de dizer, olha, você vai ser padre, você vai ser freira, mas você não pode ter descendentes. Porque aí a riqueza fica só para você. Tanto que padre não recebe salário, mas tem moradia, tem todo o processo de acompanhamento, pá, pá, pá. Mas não pode ter descendentes. Porque se tiver descendente, a igreja vai ter que pagar alguma coisa para eles. E a igreja não quer dividir a grana. Né? Infelizmente. Mas vamos lá. Augusto, seja bem-vindo. Tatiana mandou eu ser criativo. Para quê, Tati? Eu perdi a conversa. É ser criativo para quê? Ai, meu Deus. My Dear falou. Ninguém vai dormir hoje. Vai ter muita criatividade. Eita! Olha! Não dei ideia. Eu estava assistindo a live de Fábio Vidal. Vidal é vital. Eu não sei de onde ele é, não. Mas não é daqui do Salvador, não. E ele fala de sexo para as mulheres. Basicamente para as mulheres. Falando quantos homens são machistas e egoístas. Não se preocupam com o prazer feminino. E aí eu abri. Ele faz sempre meia-noite, uma hora da manhã. E aí eu abri a live essa semana. Ele estava de cueca dançando para as mulheres. Eu disse, gente, a quarentena está fazendo bem ao povo, não. Tudo bem que ele fala de forma bem escrachada. Ele fala putaria mesmo. E é putaria pesada. Não é só sobre sexo. Enfim, ele xinga. Ele é sem noção. Para mim, ele é sem noção. Desculpe quem gosta, quem é fã. Mas, e aí ele estava dançando de cueca para as mulheres na live. Porque basicamente só tem mulher. Não sei para que banana eu entrei. É porque ele estava com a outra. Eu vi que tinha a foto dele. E aí parecia que ele estava com outra pessoa. Então eu achei que era alguém dando informação de alguma coisa. Era uma das mulheres, uma das espectadoras. Para poder ficar assistindo ele dançar. Enfim. Mas eu não vou fazer isso não, viu? Prometo me comportar. Você vê que eu até fechei a camisa, ó. Fechei. Para não dizer que estou dando ideia para o povo. Mas estou com calor. Quero abrir. Quero tirar a camisa. Mas não vou, não. Reinaldo fala assim. Professor, por que as freiras não podem fazer sexo? Reinaldo, por que eles fazem um processo? Tem a questão do celibato. Eles não podem casar. Mas vejam. Lembra que a gente falou da repressão sexual feminina? Então, óbvio que as freiras seguem isso à risca. A gente vê muitos padres que não seguem isso. Padres que vão para festas mesmo. Que bebem mesmo. Eu não vou dizer que transam porque eu não sei. Cala-te boca. Enfim, né? Mas é um processo do... Faz parte do contrato, tá? Freira, padre, não sei o que. Não pode. Tem que viver para Jesus. Acabou. Não me... Ó, Reinaldo, me largue, viu? Pare de falar de religião aí. Pelo amor de Deus. Porque tem um pastor aqui, Jairo Santos. Meu aluno. Meu ex-aluno, né? Porque saiu da escola. Mas é meu eterno aluno. Daqui a pouco ele me pede a benção de novo. E aí ele tá aqui. Eu não vou falar. Porque Jairo... É porque assim, gente. Quando o Jairo tava na sala de aula. Que eu dava uma porra. Ele arregalava o olho. Eu dizia que porra que... Ele arregalava o olho. Gente, o pastor tá na sala. Eu não posso xingar. Aí virou bordão. Virou resenha. Aí ele fala isso. Olha, cuidado pra não xingar que o pastor tá na live. Enfim. Pilulica fala. Fala sobre a relação do sexo com energia criativa. Vamos lá. O nosso corpo tem centros de força energética. Que a gente chama de chakra, né? Não tá associado com religião. Tá? Mas a gente... Ah, mas chakra tem pelo espiritismo. Tá. O espiritismo se refere ao chakra. Como processo de energização, né? De centro de força energética do corpo. Mas a gente pode pensar o seguinte. A região sexual do nosso corpo, basicamente, se concentra na região pélvica. No baixo ventre. Que tá associado ao chakra básico. O chakra terra. Aterramento. Conexão com a terra. Pra que a gente possa estar associado a esse processo de conexão com a terra, é porque a gente tem energia vital. Ok? Esse processo de energia vital é a energia que nos impulsiona. Que dá criatividade. Quando eu falo em criatividade, não é pintar, cantar, não é nada. Isso é criar. Então, pra que eu possa criar coisas, por exemplo, Nara, pélvica mimos. Você trabalha com artesanatos, né? Com costura e tal. Veja que isso é criação. Então, a energia de libido é alta. Se a gente canaliza essa energia pra produzir algo, ótimo. Se não, vai condensando. E vai bloqueando o chakra. Vai bloqueando esse centro de força. E essa fonte corporal, essa fonte vital que a gente tem no corpo, começa a ficar, sabe? Ela não movimenta. Ela fica meio que travando. Igual a internet como tá esses dias. Fala e... Vai falando e travando. É basicamente isso. Então, criatividade como um poder criativo, como um poder de criação, tá? Não como criatividade de pintar, de ludicidade. Não é isso. É o poder de criação mesmo. Por conta desse processo de ir pra vida, do impulso pra vida. Tá? Então, é muito comum quando a pessoa chega no consultório dizendo... Ah, eu não faço nada na minha grada. Eu não consigo decidir nada na minha vida. Não faço questão de fazer nada. Sabe aquela coisa de não querer viver? A pessoa não quer se matar. Ela só não quer viver. Porque, basicamente, é um processo de bloqueio sexual. E não é um bloqueio aqui. É um bloqueio energético. É a energia sexual mal trabalhada. Ou por tabu, ou por falta de parceiro, ou por não entender que a masturbação pode ser uma válvula de escape natural e necessária. Tá? Não é válvula de escape como se eu dissesse... Ah, então se eu tenho um parceiro ou uma parceira, eu não preciso masturbar. Mentira! Masturbação é a conexão com você mesmo. Então, mesmo que você seja casado ou casada, ou tenha um parceiro fixo e transe todos os dias, nada te impede de que você se masturbe. Todos os dias também. Isso não quer dizer que você gosta muito de sexo. Isso quer dizer que essa energia sexual está sendo trabalhada. Ótimo! Parabéns pra você! É isso aí. Tá? Ok, Nara? Me fiz entender? Reinaldo pergunta se a masturbação faz bem. Aí eu vou te jogar a pergunta. Por que faria mal? Responda e fique pra você. Se quiser compartilhar, venha. Ah, e o Jairo deu a benção. Ô, meu Deus. Obrigado, Jairo. Deixa a benção e te dê juízo. Vergonha na cara. Todo lindão hoje. Obrigado, meu filho. Se você chegasse mais cedo, você ia ver que a camisa estava aberta, mas eu fechei. Porque está falando de sexo. Eu não quero que o povo tenha pensamentos libidinosos comigo. Porque depois que eu desligar aqui, o povo vai tomar bem pra dormir e vai gozar. No escuro, hein? A Pilulica Mimos diz que a masturbação compulsiva é muito comum em adolescentes. Sim, de fato. Mas muitas pessoas que desenvolvem esse padrão abusivo na adolescência, levam pra vida adulta. Tanto que tem mulheres que dizem, ah, não aguento macho, toda hora meu marido quer sexo. Porque na cabeça dele, se ele tem a necessidade de gozar toda hora, de sentir orgasmo toda hora, ele quer que a mulher satisfaça ele toda hora. Mas ela não é obrigada a isso. Mulheres, seu corpo, suas regras. Então, se o marido quer toda hora e você não quer, diga, eu não quero agora. E ele vai ter que se masturbar. Porque a necessidade do orgasmo é dele, não é sua. Então, não se coloque na condição submissa de ter que gozar, porque o marido quer gozar. E porque muitas vezes nem goza, né? De ter que ser penetrada para que o marido goze. Percebem como muda a frase? Porque nem sempre, quando a mulher faz o ato sexual sem vontade, ela vai chegar ao orgasmo. Ela só está ali para satisfazer o marido. Mas por que ela tem que ser usada para isso? Sex shop está aí para isso, gente. Compra brinquedinho para o marido. Está demais? Você não está com vontade? Ó, fio, tome aí, vá lá. Não tem problema, não. Vá lá, se jogue. É por isso que muitas mulheres... Ah, tudo bem, deixa eu pegar a mulher na rua. Pelo menos me deixa em paz. É porque essa mulher não é feliz na área sexual, tá? Um assunto puxa o outro, não tem jeito. Nhamar, eu não vou ler. Nhamar, se controle, Nhamar. Nhamar está baixando o nível, gente. Ai, meu Deus. Eu não vou nem falar nada. Nicole, seja bem-vinda. Ageu, seja bem-vindo. Dani Moutinho, seja bem-vindo. Dani Moutinho é irmã de Gabi Moutinho e também está estudando para ser terapeuta, hein? A família Moutinho toda. Bruno Tineu, seja bem-vindo. Nara diz, além de automático, diminui a oxigenação no cérebro porque o sangue é deslocado para a genitália. Pois é. E assim, nesse processo da masturbação compulsiva, a gente vê, ah, a pessoa pegou fraqueza. Diz que pegou fraqueza porque desmaiou. E eu já vi pessoas assim, né? Que desmaiaram de tanto se masturbar. E é isso que na arena trouxe. Na arena é enfermeira, então ela trouxe um dado técnico que a gente vai usar para poder dizer que a gente é chique e entende das coisas. Mas é real, gente. A questão da masturbação compulsiva, que não vai trazer a função orgasmática, porque fica mecânico, né? A pessoa vai ejacular de forma mecânica, não vai sentir o prazer, porque está muito exacerbada aquela energia. Isso faz com que todo o processo sanguíneo do corpo se concentre no pênis. E quando a masturbação é compulsiva, o corpo toda hora vai canalizar a corrente sanguínea para o pênis. Por isso que o pênis fica ereto, para quem não sabe, né? O pênis fica ereto porque aumenta o fluxo sanguíneo naquela região. Então, é natural que nesse momento a oxigenação do corpo se concentre naquele momento, naquela região. E aí o que é que acontece? O cérebro fica sem oxigenação. E imagine você se masturbar a cada 10 minutos. O cérebro vai ficar sem oxigenação a cada 10 minutos. O que é que acontece? Você pode perder os sentidos, você pode desfalecer, você pode ficar pálido, você pode desmaiar mesmo, tá? Então, de fato, isso pode gerar um processo complicado para a saúde, tá? Mas isso não quer dizer que a masturbação faz mal. A gente está falando do processo compulsivo, tá? Não confundam. De nada, Gabi. Gabi é Jaque. Ela falou que é mãe de Gabi. Ela falou ontem. Gabi é Jaque 2. Você é mãe de quem mesmo que você falou ontem? É de Gabriel? Porque tem aqui um TH e ele me chama assim, então deve ser, né? Não sei. Leandro Sarmento. Seja bem-vindo. Raí chegou. Eu acho que eu vou chamar Raí para a conversa para vocês darem risada. Depois eu pego ele no susto. Ai, vocês disseram que eu sou todo lindo, gente. Obrigado. Ai. O que é Raí? Gente, Raí... Eu vou botar Raí e Niumar juntos, porque são duas baixas atrás. Raí disse que lives sobre sexo deveria ser você de cueca. Hashtag fica a dica. Filho... Eu vou falar uma coisa. Quando eu estou em casa, eu não uso cueca. Eu fico de short sem cueca. Ou nu. Ou de short sem cueca, sem camisa. Ou de cueca, sabe o que são? Aquelas bem fofolé que você vai andando, ela vai caindo. Tipo isso, tá? Eu não vou dizer como é que eu estou agora, mas eu não vou fazer de cueca, porque minha mãe assiste a live, meu pai assiste a live, minha filhada de 12 anos estava na live. Eu me respeito e a live é um momento profissional. Essa daqui eu já não sei, né? Porque vocês estão falando essas coisas aí. Enfim. Mas vamos lá. Oi, vocês são ótimos. Ai, minha tia está aqui. Está vendo a Raí? Minha tia de Brasília está aqui na live você falando essas coisas. A gente fica nervoso. Fabi, pare, viu? Pare. Alan, seja bem-vindo. Bianca, seja bem-vinda. Ô, tia, não voltei não. Aliás, voltei. Voltei. E a gente já perguntou se eu voltei ou se está gravado. Voltei, tia. É porque a outra live o Instagram derrubou sem dar a cronometragem dos 30 segundos. Então, eu acabei não me despedindo. Eu achei muito desaforo. Ai, eu voltei para me despedir, mas a gente se empolgou. Né? Está aí já. Com ali dois minutos, eu acho. Não sei quanto tempo tem. Daqui a pouco ela vai derrubar aqui de novo e aí eu vou ver se eu volto ou não. Bora ver o andamento aqui das coisas. Pathy, seja bem-vinda. Ó, Fabiana, terapeuta. Fabi, terapeuta. Diz assim, ela também é terapeuta transpecial sistêmica. Tem uma galera aqui. Ela diz assim, quando a mulher se masturba sempre pensando no ex-marido, relacionamento abusivo. Quer mesmo que eu diga? Vamos lá. Quando a mulher está no relacionamento abusivo, isso não quer dizer... Gente, parem de julgar a mulher. Vejam, a mulher está no relacionamento abusivo. Digamos que ela apanha do marido. Aí, o que é que a primeira coisa que a gente diz? Ah, é vagabunda. Gosta de apanhar. Por que a gente não fala que o homem é que não presta? O homem é que é vagabundo. O homem é que é sem vergonha. Né? Que é mau caráter. Que deve ir preso. Percebem? A gente sempre olha para o lado feminino julgando a mulher. A gente não consegue nem falar a verdade que o homem é que não presta. Mas, enfim, chega a me dar um nervoso quando fala disso. Porque a gente acaba julgando mesmo. Mas veja que todo relacionamento abusivo cumpre uma função. A mulher, quando fica no relacionamento abusivo, não é porque ela quer. É porque aquela relação, de alguma forma, cumpre uma função na vida dela. Tá? Então, Fábio traz aí. A mulher se masturba pensando no ex-marido. E o ex-marido tinha um padrão de relacionamento abusivo. Talvez seja porque ele era canalha. E, geralmente, homens canadas têm sexos maravilhosos. E isso a gente pode pensar. Se vocês mulheres pensarem na melhor transa da vida de vocês, talvez seja com aquele cara que não valeu nada para vocês. Não valia a pena um salafrário, um qualquer, uma rapidinha com um sacana, um galinho, um Dom Juan. Né? Mas, a gente consegue fazer essa relação muito natural. Tá? Porque se for um relacionamento abusivo, ele já é ex, cumpriu a função, não está mais ali. Mas, de repente, o sexo era bom. Entende? Então, é natural que você lembre do momento do sexo. E o fato de você se masturbar pensando no ex que era relacionamento abusivo, não quer dizer que você quer voltar para ele. Quer dizer que, de alguma forma, o sexo com ele era bom e você está se conectando com aquela energia daquele momento. Ponto. Libera a culpa e goze. Está tudo certo. Tá? Cora diz que precisa de uns brinquedinhos. Ó, Rosa... Cadê? Quem é, meu Deus, que estava aqui? Rosa, que vende brinquedinhos. Ó, contato aí, tá? Busca ela aí na live, chama, vai lá no Instagram, fala com ela, compra e se diverte. Pois é, Rosemar e Dear fala, se não for bom para os dois, não faz sentido. Não faz sentido, gente. O ato sexual é feito por duas pessoas. Quer dizer, duas, três, quatro, dez... Enfim, né? Sexta-feira, bora dar asas da imaginação. Mas, todo mundo, todo mundo que está naquele momento sexual, todo mundo, né? Duas pessoas ou quarenta pessoas, enfim... Precisa estar bom. Porque, pensem, se você estiver se masturbando sozinho e, de alguma forma, a forma como você está se tocando não estiver te agradando, você vai continuar tocando daquele jeito? Não, você vai mudar. Porque tem que estar bom para você. Não é assim? Por que, quando está com outra pessoa, não está bom e a gente fica calado? Percebem? Então, tem que ser bom para todo mundo. Para todas as trinta pessoas que estiverem fazendo sexo ao mesmo tempo. Eita! Iracema, ti, estou conseguindo falar coisas para você e online que eu não consigo falar para ninguém. Caramba! Cole em mim, bebê! Pois é, Irá. Porque, assim, é o que a gente falou em alguma live essa semana. A questão chamada rapó. Rapó é quando o paciente e o terapeuta conseguem estabelecer uma relação de confiança, de cumplicidade, de respeito, onde entende que tudo que é dito é terapêutico. Fica no set terapêutico. Então, mesmo no ambiente online, o fato de eu estar aqui em casa, vocês na casa de vocês, eu olhando nos olhos de vocês, falando como se fosse para vocês, que muita gente tem que estar dizendo isso. Ah, você deu aquele exemplo, parece que você estava falando para mim. Pois é, porque a gente se conecta mesmo à distância. Então, no caso de Iracema, ela é minha amiga desde a época da escola, 95, sei lá quanto tempo. Então, é natural que essa confiança já exista, esse respeito já exista. Então, quando eu falo algo e ela se permite falar para mim o que não fala para ninguém, ela só está dizendo, poxa, eu confio em você como um terapeuta. Pode até não ser como um amigo, mas ela entende que, de alguma forma, o fato de eu ser terapeuta deixa ela mais à vontade para abrir certas coisas. É a famosa caixa de Pandora. A gente vai guardando, guardando, reprimindo quando abre e sai de baixo. Mas, em algum momento, vai ter que abrir. Não tem jeito. Beijo, Irá. Te amo. Tiana entrou de novo. Não está de plantão, não, bebê? Ótimo. Que bom. Paty diz que eu sou maravilhoso. Sim, obrigado, meu amor. Fábio, terapeuta. Faz o luto do marido. Seis meses. Pede para voltar. Pensa, né? Aquela relação chegou ao fim porque a função daquele momento chegou ao fim. Se você voltar para ele, qual vai ser a nova função? Tem que estabelecer isso. Se não ficar claro para você qual a nova função da relação, você vai ficar sempre com medo de voltar por conta daquela função falida ou que já expirou. Então, é ressignificar a função dessa nova relação, mesmo que seja com a mesma pessoa, tá? Então, não se culpe por caso ele... Ah, mas ele quer voltar. Eu quero. Sim, se você quer, repense e vá. Mas se você repensar e achar que não deve, não vá. Está tudo certo, tá? Dourado e girassol. Por mim, você fala a noite toda. Gente, não dei ideia. Eu estou falando sério. Jairo disse, professores católicos vão aí na sua porta. Não só os católicos, meu filho. Meio mundo de gente vai vir na minha porta porque eu sou verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Aliás, você sabe, né, Jairo? O que eu tenho para falar, eu falo. Ditadura acabou. Querem que volte, mas acabou. Então, eu tenho liberdade de expressão. Eu vou falar. Aí, Fábio disse, Fábio Vital. O cara que estava dançando de cueca na live. Pois é, Fábio Vital. Tem um comentário aqui dizendo assim, que quase aos 60 anos não tem mais o que fazer. Aí, eu vou provocar. Quem disse? A energia sexual é energia de vida. Quem disse que aos 60 anos não é possível ter vida? É bom repensar isso, tá? Não estou dizendo que tem que sair por aí transando aos 60 ou indo no sex shop comprar as coisas aos 60. Mas lembra do toque? Lembra do autocuidado? A minha energia sexual não depende do outro. A minha energia sexual e vital só depende de mim. Então, eu preciso olhar para mim, para as minhas necessidades e ter um cuidado com isso. Se eu associo a minha energia sexual, pego ela e digo assim, ó, tome aqui, minha energia sexual está nas suas mãos. Lascou. Para não dizer fodeu, porque não fodeu, né? Lascou. Porque aí o outro vai ter um poder que não cabe a ele. E aí, vai frustrar a pessoa que deu o poder ao outro. Porque vai dizer, velho, eu entreguei minha energia vital para aquela pessoa e aquela pessoa não está fazendo nada com isso. Aí, o tapa na cara é, quem mandou dar, tome de volta, tome para você. porque a energia é sua. Entende? Então, assim, eu como terapeuta, não vou olhar, é, ai, não, eu não posso falar isso não, porque não, eu tenho que falar a real. A pessoa entende, né, toma para si, faz as reflexões e tenta ver de que forma isso faz sentido e ajuda, tá? De novo, o meu objetivo é ajudar. Não é julgar, não é reprimir, não é nada disso. É só ajudar. mas eu não tenho como ter respostas para tudo isso. Então, enfim. Ai, ai, vamos lá. Ai, Jesus. Rita Guimarães diz, muito aprendizado. Obrigado, obrigado. Nilmar pergunta, o irmão, é, Nilmar, o irmão está aqui, é porque para você ele é irmão, para mim ele é pastor, Jair está aqui, imagina. Jair, o professor de mar está aqui também, viu, está vendo suas perguntas aí, não te digo nada. Paty, diz que muito boas suas explicações, obrigado, Paty. Gente, o Edson Carneiro, Edson Carneiro é a escola que eu trabalho, viu, está aqui em peso. Dourado Girassol, ti, como manter esse equilíbrio energético na região sexual? Então, toda energia precisa ser trabalhada, tá? Todo o fluxo energético do corpo é entrada e saída, entrada e saída. Se a energia sexual está travada, bloqueada, se a gente não está trabalhando essa energia, lembra que fica assim? Se ela fica assim, ó, está travando, não está bom. Então, precisa ter um processo fluido, natural. Então, para manter o equilíbrio, a energia está bloqueada por... Voltou a internet, viu? A internet caiu. Ai, eu não vou continuar não. Quando acabar essa, eu vou encerrar, tá? Porque se for para ficar travando, ninguém merece. Falar de sexo travando não dá, né? Tem que ser de forma natural. Cora disse que está doida para chamar ela para gozar. Gente, quem se habilita a fazer agora... Corita Santana, sigam aí. Corita com Y Santana, está doida para chamarem ela para gozar. Eita! Reinaldo pergunta, é normal o sexo oral com todas as mulheres? Como assim? Todas as mulheres que você se relaciona, você querer fazer sexo oral? Super normal. Deveria fazer com todas mesmo, né? Ave Maria. Oxente. Cacau, seja bem-vinda. Léo Costa, Instituto Alegria, seja bem-vindo, meu querido. É, Cacau, na verdade, a hora certa, algumas pessoas já gozaram, viu? Mas seja bem-vinda. Aqui já é a segunda live, porque a outra, o Instagram derrubou, porque deu tempo sem aparecer a cronometragem, e aí eu abri para poder me despedir, a gente está aqui. Essa já está encerrando também, desde nove horas que a gente fala sobre sexo. Mas a gente faz uma rapidinha com você. Está tudo certo. É, Nelma falou de gasto energético também. Pois é, o gasto energético, você liberar a energia sexual de forma, só gastando a energia e não repondo, ou seja, aquele processo de renovação também pode gerar bloqueio. Jairo disse, professor Tiago e Nimar são os melhores. Amo vocês. A gente também te ama, meu querido. Ó, Cacau Tabatini, que disse que já desmaiou de tanto se masturbar. Uau! Maravilha, maravilhosa. Cacau é maravilhosa. Reinaldo diz, é normal o homem acordar melado como se terminasse de se masturbar? Sim, porque durante a noite é natural que haja polução noturna, que é a ejaculação de forma involuntária, mas também porque quando o homem está dormindo, a mulher também, e dá vontade de fazer xixi, por exemplo, a gente fica contraindo a região pélvica, né, como movimentos involuntários. Essa contração da região pélvica faz com que o sangue seja irrigado e aí a gente acaba tendo o famoso tesão de mijo. O pênis fica ereto por conta desse processo. E o pênis ficando ereto, o cérebro não sabe se ele está ereto porque você vai gozar ou se ele está ereto porque você está dormindo e está contraindo a região pélvica, né? Então, ele vai produzir o sêmen, vai produzir aquele processo natural, inicial, antes do gozo. Então, sim, é normal. Ah, Cacau disse que já desmaiou, mas não foi se masturbando, não. Ah, desculpe, Cacau, a pessoa já tira dourado de girassol. Para mim, é incrível comigo. Se não houver sexo oral, eu não consigo sentir mais prazer no resto de girassol sexual. Isso é normal? Sim, porque seu corpo precisa do estímulo da oralidade na região vaginal, né? Então, o contato da língua na região vaginal para você faz mais sentido do que a penetração, por exemplo. né? Então, sim, é a forma como você sente prazer. É normal. Gente, tudo no sexo é normal, tá? Porque se a gente diz que é anormal, quem gosta diferente é anormal. Então, tudo é normal, tá? Cacau Tabatini, que amigo, como é a oxigenação no pênis? Mostra pra gente? Não, não mostro. Eu já expliquei, não vou mostrar. ai vocês, ai vocês, estão muito libidinosos hoje. Daqui a pouco a live vai derrubar aqui, eu não diga nada, viu? Pois é, Cora diz, não aguento você coçando essa cabeça. É porque vocês ficam fazendo essas coisas, eu fico nervoso, vai ver logo aqui, eu entro no pescoço, coça logo. Jair diz, meu pai, não quero o senhor expondo suas intimidades aqui não, viu? Vai apanhar. Desculpe, pastor, desculpe. É, Cora, é quando eu fico com vergonha mesmo, quando eu fico com vergonha eu coço a cabeça, gente, ou então o pescoço. É, foda, você, ó, Cora, você tá me lendo, né? Pare, viu? Reinaldo, jamelado é normal, parece que terminou mais trabalho, ok, já falei. Ok, Rita, obrigado pela presença, meu amor, pode ir, fique em paz. Cacau disse que aliviou agora porque olho pro chuveirinho lembra do meu ex abusivo. Perfeito, né? Já foi. Dourado de girassol disse que comprou o ovo, o ovo que vibra, eita, o povo tá trabalhado nos brinquedinhos sexuais, né? Adorei isso, gente. Vamos lá. É, tô vendo aqui agora que vocês disseram que travou.